Música Olha, a equipe que quer chegar, que quer ter êxito dentro da competição, independente do adversário que jogue, se está em cima ou embaixo da tabela, você tem que procurar fazer o seu futebol, respeitar o adversário jogando futebol. É isso que nós pretendemos diante do Macaé, respeitando o Macaé e jogando o nosso futebol, colocando o nosso ritmo para que essa vitória possa vir. Sim, Rodrigo, mas existe um nível de dificuldade, não digo maior nem menor, mas diferente. Porque o time que está embaixo, quando ele sai, ele não pode perder de jeito nenhum. Então, ele vai se agarrar a essa chama de esperança e vai tentar atrapalhar o seu trabalho. O time que está por cima, ele vem para tentar beliscar um pontinho, então às vezes ele até arrisca um pouco mais. Isso que, taticamente, acaba mexendo com o jogo. Não, a gente de repente espera que o adversário venha aqui lá atrás, esperando, e ele te surpreende marcando pressão. Isso aí é uma coisa de jogo, é complicado, você saber antes o que o adversário vai fazer. É lógico que o adversário que se encontra na situação do Macaé possa vir respeitando, mas a gente tem que treinar as duas maneiras. Se o adversário vir pegando a gente de pressão, se eles virem esperando do meio para trás. Então, nós temos que estar preparados para toda e qualquer situação. Em relação a duas coisas que a gente tinha observado, até comentado com você em entrevista coletiva, nesse jogo contra a equipe do São Bento, a gente já viu que foi diferente. Os jogadores vieram aqui e falaram isso. A postura da volta do primeiro para o segundo tempo, o Botafogo soube ler de forma mais rápida as mudanças que o adversário fez na volta dos últimos 45 minutos e as bolas aéreas. O São Bento insistiu muito nisso, o Botafogo teve aí um bom posicionamento, tanto defensivo como ofensivamente. E se você ficou satisfeito da evolução dos primeiros cinco jogos agora, para essa sequência que você vai ter pela frente? Olha, a questão da bola parada, nós trabalhamos bastante essa bola parada, tanto defensiva como ofensiva, para que a gente não seja pego de surpresa e surpreenda o adversário quando nós tivermos essa oportunidade, porque hoje o jogo está muito truncado, as equipes hoje se estudam muito. Então, joga no erro do adversário. E onde acontecem os maiores erros? Principalmente na bola parada, no erro de marcação. Então, nós temos que saber anular isso do adversário e colocar em prática aquilo que a gente treina na parte ofensiva também. Isso pode dar um resultado final na partida. Rodrigo, o Botafogo tem uma possibilidade, dependendo do resultado da rodada, evidentemente, de terminar essa rodada em vencendo o Macaé e o tropeço do Volta Redondo, alguma coisa nesse sentido, de terminar liderando o Grupo B da Série C. Vocês pensam nisso ou vocês pensam só no Macaé, no jogo? Olha, nós pensamos única e exclusivamente no jogo. Temos que fazer a nossa parte. Para nós sermos líderes, nós temos que vencer a nossa partida, independente do que possa acontecer lá. Primeiro, nosso passo é procurar fazer um bom jogo e vencer o Macaé. Se acontecer um tropeço do adversário que está à nossa frente, excelente. Em relação a jogar em casa, vocês tiveram duas partidas aqui, duas vitórias e não tomou nenhum gol, né, Rodrigo? Jogando aqui. Mas a gente percebeu que no jogo contra a equipe do Joinville, você trabalha muito isso. Você fez o resultado no primeiro e no segundo tempo, você cadenciou um pouquinho e matou no final do jogo. Só que o torcedor fica um pouco impaciente. Quer ver o time colocar ali de forma até... que tem uma intensidade muito alta, durante os 90 minutos a gente sabe que isso é complicado. Você pede também um pouquinho de paciência para a torcida, para colocar o jogo do Botafogo, para ter essa leitura rápida que o Botafogo conseguiu lá em Sorocaba, também nesse jogo aqui em Ribeirão Preto. Isso tem que ter uma paciência do torcedor também, porque isso acaba... o Botafogo, vaias e tudo mais, que a gente ouviu um pouquinho no jogo contra o Joinville. Olha, é humanamente impossível você jogar com intensidade alta o tempo todo. E se você pegar o nível de apresentação, até do futebol, do Campeonato Brasileiro, quem que faz isso? Então, é uma coisa para... Nós, aqui dentro da Comissão Técnico Jogador, sabemos a hora certa, né, de dar uma segurada, de acelerar, justamente para não correr o pior, né. Eu acho que, voltando lá atrás do Joinville, o Joinville ficou o início ali com 10 minutos, 12 minutos, com a bola, mas não chegava no nosso gol. Então, o adversário tendo a bola não quer dizer que ele vai fazer o gol. Eu acho que ele fica muito mais próximo do gol, mas não quer dizer que ele vá fazer o gol. Então, nós temos que se precaver, sim, estudar melhor o adversário, nos estudarmos também, porque essa situação de você, intensidade muito alta todo tempo, toda hora na frente, é complicado. É humanamente possível o atleta conseguir essa situação. Rodrigo, outro dia eu contei, você tinha 21 jogadores no campo treinando, né, o elenco todo, jogadores de linha, 21 jogadores. O que é considerado um elenco enxuto, um elenco pequeno. Então, muitas vezes, para o treinador poder fazer uma mudança tática, fazer uma mudança de jogo, é necessário ele olhar para o banco e ter essas opções. Você tem cobrado a diretoria com relação a trazer reforço para te dar essas ferramentas de trabalho? Realmente, Nando, acho que foi uma pergunta boa. Nós, hoje, estamos trabalhando com um número de jogadores bem baixo, né? O nosso elenco é bem enxuto. E nós temos que saber aproveitar os que estão aqui. Mas, de repente, muitas pessoas não entendem isso. Cobram uma situação que, de repente, se vier aqui, ver o trabalho de perto, vai saber que aquilo que nós estamos fazendo é bem próximo do correto. Não vou falar que nós estamos certo ou errado, mas é bem próximo daquilo que nós estamos querendo. Ninguém, mais do que a comissão técnica, quer o melhor para o clube, quer o melhor para fazer um jogo bom, né? Mas nós estamos conversando, sim, com a diretoria. Todo dia, sentamos com o presidente, com o nosso diretor de futebol, para que procurem os nomes, para que a gente possa passar o mais rápido possível, que possa chegar para agregar. Esse nosso grupo é muito bom, jogadores muito positivos, jogadores que só venham agregar coisas boas dentro do nosso elenco. Então, o perfil que nós estamos querendo é desse jeito. A gente quer um jogador que chegue aqui para agregar coisas boas. Ainda em relação a isso, chegou o Alex, da equipe do Tom Bento, só está aguardando essa questão de documentos e questões burocráticas para ser oficializado, mas já está treinando, a direção já fala em um zagueiro que deve chegar na semana que vem e também procura mais um meio. Eu queria que você falasse do Alex, o que chamou a sua atenção para você aprovar a contratação dele e essas duas peças vindo, já dá uma aliviada para você em questão da pergunta do Nando? Olha, o Alex é um jogador que mostrou muita qualidade, principalmente quando atuou contra o Botafogo, né? E procuramos levantar o seu histórico, pessoas que trabalham comigo, conhecem muito bem o pessoal da Tombense, entramos em contato, conversamos, as informações muito positivas. Espero que ele venha aqui e possa fazer um bom trabalho também. E a respeito das outras duas posições, estamos conversando e espero que o mais rápido possível a gente possa ter uma definição.